Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, eu quero ler do 14 ao 22, uma leitura um pouquinho extensa, mas de tudo que eu vou falar o mais importante é a palavra que eu vou ler, glória a Deus, está escrito assim, Apocalipse capítulo 3, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a as igrejas. Você pode dizer um bonito amém? Assente-se com a sua Bíblia aberta, por favor. Meus queridos, é um grande privilégio poder estar aqui. Eu quero conversar com vocês um pouquinho esta noite. Eu fui por muitos anos só itinerante, só pregava. Aí eu era mais acelerado, pregava mais rápido, mas agora eu estou pastoreando já há mais de 13 anos como pastor titular da Assembleia de Deus de Ipanema. Aí eu acho que eu estou mais devagar um pouquinho, estou trazendo uma palavra mais pastoral. Aí eu quero conversar com vocês um pouquinho esta noite sobre algo que Deus colocou no meu coração. Um pouquinho cansado, como o pastor Nemias disse, eu vim de carro, a gente faz umas curvas aí, passa nas estradas de chão, lá para o lado de Caratinga. E depois de 50 anos a gente começa a ficar mais cansadinho, não é verdade? Um amigo meu falou que depois de 50 anos, se você acordar, não sentir dor em lugar nenhum, é que você morreu. Mas, é verdade, irmão, quem tem mais de 50 aí não tem nada, não é? E eu fiz 60, estou com 60 anos e meio, então a gente já começa a sentir umas dorezinhas a mais, não é verdade? Mas estamos bem animadinhos ainda, viu Alisson? Mas dá para dar uns pulinhos ainda, muito bem. Meus queridos, eu levanto bem cedo, eu sou uma pessoa que durmo pouco, meu sono não é um sono muito legal. Esses dias até recebi uma receita de uma cantora amiga para um remédio, mas eu não tomei ainda. Mas, levantando bem cedo e orando, o Espírito Santo me fez lembrar desse texto de Apocalipse, capítulo de número 3, sobre uma das sete igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodicea. Dobrei os meus joelhos, fui para a oração, li o texto e busquei umas anotações que eu tinha e eu gostaria de humildemente compartilhar com vocês uma palavra nesse texto aqui com a ajuda do Espírito Santo. Mas antes de entrar propriamente aqui na carta escrita à igreja de Laodicea, eu gostaria de dizer para os irmãos que eu não sou especialista em escatologia, em Apocalipse, Napoleão Falcão que é um dos nossos maiores teólogos na área, e eu não quero também tratar de muitos detalhes aqui sobre arrebatamento da igreja, sobre trombetas, essa parte mais profunda aqui do Apocalipse, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho até o capítulo de número 3. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, nós sabemos, até isso aqui para nós ficarmos mais próximos agora, acalmar aqui o coração, que a adrenalina cai no sangue, não é assim Rafa, ô Josué? Escuta só, a Bíblia ela é dividida em grupos, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, temos 27 livros no Novo Testamento, e esses livros do Antigo Testamento, eles são divididos em grupos, eu sempre gosto de falar isso, primeiro nós temos o Pentateuco, 5 primeiros livros de Moisés, depois nós temos História, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Ex, Crônicas, Ex das Nemias, Esté, depois nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, depois nós temos profetas maiores, vai de Isaías a Daniel, depois nós temos os profetas menores, José, Joel, Amós, Abadias e até Malaquias, aí está o Antigo Testamento, a composição do Antigo Testamento, a gente vai para o Novo Testamento, aí nós temos também divididos em grupos, primeiro nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois nós temos História, o Livro de Atos, depois profetas, perdão, depois cartas paulinas, epístolas de Paulo, depois das epístolas paulinas nós temos epístolas gerais, e por fim nós temos Revelação, que é o Livro de Apocalipse, Apocalipse, esse Livro de Apocalipse, ele tem pelo menos três divisões básicas, que eu gostaria de falar com vocês, o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a igreja ainda está na terra, a igreja ainda está na terra, capítulo 1, 2 e 3, o capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, nós temos a apresentação de um culto no céu, esse culto no céu, ele é um culto de adoração a Deus Pai, vamos repetir para todos absorverem, capítulo 1, 2 e 3, a igreja está na terra, capítulo 4, tem um culto no céu, um culto de adoração a Deus Pai, quando nós vamos para o capítulo de número 5, nós temos agora um culto no céu, só que este culto no céu, não é a Deus Pai, é um culto ao Cordeiro, e é interessante que nesse capítulo 5, no versículo 9, ele diz, e cantavam o novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, é interessante, pastor Nemias, que no livro de Gênesis, capítulo de número 24, quando Abraão vai matar aquele, o seu filho, que o anjo Brada não faça isso, ele olha para trás, tem um Cordeiro pendurado, sim ou não, amarrado pelas pontas, naquele momento, aquele Cordeiro, que era o tipo de Cristo, substituía quem? Substituía um homem, substituía um jovem, substituía Isaac, quando eu vou um pouquinho mais, para o livro de Êxodo, capítulo de número 12, olha aqui para a minha mão, Deus mandou Moisés matar um Cordeiro de um ano, sem mancha, sem mácula, aquele Cordeiro era o tipo de Cristo também, assim como o Cordeiro lá de Gênesis 24, aquele Cordeiro lá, o Senhor falou, Moisés, pega o sangue e passa nos umbrais das casas, e na casa que tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai passar e ninguém vai morrer ali, então ali, aquele Cordeiro morreu não por causa de um, como em Gênesis 24, o Cordeiro ali morreu por causa de uma família, aleluia, amém? Vamos com calma. No livro de Isaías 53, está dizendo, como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras famussaradas, ali o Cordeiro morre por causa de uma nação, a nação de Israel. Mas no livro de Apocalipse capítulo 5, tem alguém tentando abrir um livrinho, mas não tinha ninguém que podia abrir o livro, aí de repente alguém brada e disse assim, João pode parar de chorar, porque tem um aqui que pode abrir esse livro, entendeu? Porque com o sangue dele, ele não comprou o Isaac, ele não comprou uma família lá no tempo de Abraão, ele não comprou uma nação de Israel, ele comprou gente de toda raça, de toda língua, de toda tribo, e de toda nação, quem é ele? Ele está presente aqui, se eu fosse você, adorava o nome dele, Uriba Aixerga, opa, eu já senti graça aqui, e ele está presente aqui esta noite, Aleluia, se eu fosse você, só adorava o nome dele, quem pode dar um glória, porque a ele pertence? Vou repetir, pode dar um glória, porque a ele pertence, porque com seu sangue, ele comprou gente de toda raça, de toda língua, de toda tribo, de toda nação, e eu estou incluído aqui esta noite, como o pastor Neemias falou, nós trabalhamos com missões em vários países, dentre esses países, inclusive esta igreja, é parceira nossa de Cuba, eu recebi agora, dois vídeos esse ano, que me encantaram, na terra de Fidel Castro, na terra do comunista, do comunismo, pastor Tony, em maio, o pastor Héctor mandou um vídeo para mim, 400 novos convertidos, batizados nas águas, num domingo à tarde, dia 22 de maio, agora, dia 12, agora de novembro, mais um batismo nas águas, mais de 500 novos convertidos, batizados nas águas, porque com o sangue dele, ele comprou gente, de toda raça, de toda língua, de toda tribo, e de toda nação, então, Fidel Castro morreu, Raul Castro está doente, o sistema comunista está capengando, mas a igreja vai bem, obrigado. Aleluia, 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 só adoro o nome dele, este aqui que está sendo cultuado, deixa eu tomar um gulinho d'água aqui, este aqui que está sendo cultuado, aqui no capítulo de número 5, que comprou gente, de toda raça, de toda tribo, de toda língua, e de toda nação, vai comigo, porque eu tenho um tempo ali, eu quero ir devagarinho. Ele agora, tem um servo dele, o último do colégio apostólico, o nome dele é João, por ordem de um imperador, domiciano, foi mandado para uma ilha, nós conhecemos a história de João, foi mandado para a ilha de Pátimos, e eu gosto quando, não sei se é o reverendo Hernandes Dias Lopes, que sempre diz isso, que ele foi colocado naquela ilha, e ele não tem saída para a direita, porque as portas estão fechadas, porque é uma ilha, ele não tem saída para a esquerda, porque as portas estão fechadas, para lá e para cá, ele não tem saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem leste, oeste, nem norte, sul, nem leste, oeste, mas quando todas as portas da terra se fecharam, diz a Bíblia que se abriu. Aleluia, 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 se abriu uma janela no céu, se abriu uma porta no céu, e de repente, quando abre essa porta no céu, uma voz brada, e de repente, quando essa voz brada, diz a Bíblia que João virou para ver quem é que estava falando com ele, e quando ele vira para ver quem é que está falando com ele, oh que maravilha, ele vê alguém andando no meio de sete castiçais. Você me dá um ré maior, por favor? Um ré maior, eu vou pregar em ré agora. Ele vê alguém andando no meio de sete castiçais de ouro, e de repente ele vira para ver, quando ele vai olhar, aquele que está andando no meio dos sete castiçais, de repente ele vê um como o filho do homem, vestido, até os pés, com o vestido comprido, cingido, um cinto de ouro, na sua cabeça, cabelos brancos, como a lã branca, opa, não cabelos queimados pelo sol da Palestina, mas cabelos brancos, como a neve, e os olhos não marejados de lágrimas, de chorar por Jerusalém, mas olhos como chama de fogo. Este é aquele que havia morrido, mas tinha ressuscitado e com o sangue dele. E de repente João começa a ver, que os seus pés não estão empoeirados mais, com a poeira da Palestina, das estradas da Palestina, mas os pés é como o latão reluzente. Aí já dá vontade de cantar um pedacinho de um hino, Rafaela. Te amo Deus, vai comigo. Tua graça nunca faltou, vai comigo. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, eu quero ouvir. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levanta a sua mão assim, canta assim. Eu cantarei És fiel em todo o tempo Reminderás Todo o tempo Tu és tão, tão bom Todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei A bondade de Deus Mais uma vez, és fiel És fiel em todo o tempo Ô João, pode cantar Ô João, você está abandonado na ilha Você está preso Mas eu sou fiel Eu vim aqui pra te visitar Eu abri o céu por causa de você Quem está entendendo isso aqui Pode adorar Pode te fechar pela frente e pra trás O céu abrirá Cadê os crentes batizados Que o Espírito Santo adorem? Ramã Antionébias Eu sinto graça aqui pra te dizer Que o céu abriu O céu abriu Eu cantarei A bondade De Deus Escute E ele continua olhando Mas se eu fosse você Dava mais uma adorada Por um instantinho Eu vou te dar 30 segundos pra adorar Depois eu volto Adora, adora, adora Ele afirma E o texto continua dizendo Que ele Vendo o céu aberto Presta atenção E ele tinha na sua destra Isto é Da sua mão direita Sete estrelas E da sua boca Saiu uma espada De dois fios Agora eu queria que você desse O maior glória Desta noite E o seu rosto Era como o sol Vou repetir E o seu rosto Era como o sol Quando na sua força Resplandece Sabe o que me alegra Esta noite Meu querido companheiro Josué Monteiro E demais pastores Que hoje A gente só sente aqui Esta presença Mas ter a oportunidade De um dia Pastor Nemias Olhar ele face a face Contemplar A sua beleza A sua grandeza O rosto Como o sol Ao meio dia E dizer A ti pertence A glória Louvor E adoração Mas eu não posso parar aqui E o texto diz Que quando ele viu Ele caiu Como morto Aos seus pés Ai que vontade de chorar E falar a língua Você está com a vontade também Chora e fala a língua Não está? Uh Então já que você está com a vontade Fala Eu vou te dar mais 30 segundos Tem gente erguendo a mão Para adorar Tem gente levantando a mão Para adorar Aproveita esta noite De segunda-feira Aleluia Cansado do trabalho Mas vai Adora Esta noite é noite De adoração Mas vamos lá Caí aos seus pés Como morto Só que quando João disse Que ele caiu aos seus pés Está no versículo 17 Diz assim Ô João Diz a Bíblia Que ele chegou E disse assim E o que vivo Perdão Caí aos seus pés E ele pôs sobre mim A sua mão direita E disse-me Não temas Não vou repetir Não temas Eu sou o primeiro E eu sou o último Só para você Só para você dar uma glória No livro de Gênesis Satanás disse assim Cheguei Foi expulso do céu Tentou o casal Diz cheguei No livro de Apocalipse Satanás disse assim Fui Porque lá ele vai ser lançado No lago de fogo Em Gênesis Ele disse Cheguei Em Apocalipse Ele disse Fui O nosso Cristo Em Gênesis Disse assim Estou aqui Porque lá na criação Ele estava No princípio Era o verbo O verbo era Deus E o verbo estava com Deus Todas as coisas foram feitas por ele Sem ele Nada do que foi feito Se fez Então ele é o alfa Lá em Gênesis Ele está lá No Apocalipse Satanás disse Fui Jesus continua dizendo Eu sou o primeiro E eu sou o último Eu continuo O mesmo Eu não mudo Eu vou repetir Eu não mudo Eu vou abrir um parênteses Para dar um recado Para esta igreja Estou vendo um monte de pregador Trazendo mensagem de derrota Que agora o Supremo Tribunal Federal Vai ter um comunista E não sei o que Que o Brasil E a igreja no Brasil Sabe o que vai acontecer? Nada A igreja vai continuar De cabeça erguida Porque ela tem dono Ela é da Ah se eu fosse você adorava Sabe por que? Dizem o grande dramaturgo inglês Shakespeare Ele diz Os cães ladram Mas a caravana passa Eu quero te dizer O comunismo O pecado O mundo O diabo Ladra Mas a igreja Empina o nariz E vai caminhando Porque ela é a noiva Do Cordeiro Ela vai achar Jesus continua No meio dela Tomando conta dela Essa presença Aqui que nós estamos sentindo Ele diz Eu sou o primeiro E eu sou o último E o que? Vivo E fui morto Mas eis que estou vivo Para sempre E tem um detalhe Eu tenho aqui A chave da morte E a chave do inferno Vou repetir Tenho aqui na minha mão A chave da morte E a chave do inferno Mas eu preciso caminhar Mais um catequim Eu estou muito empolgado Para contar um negócio Para vocês aqui A obra de Deus Nunca para E nunca vai parar Eu peguei um avião Esses dias Em Ipatinga Para voar Para Congonha São Paulo Tem um voo Agora da Latam Que é feito Pela Passaredo Mais conhecido Como Passamedo Daquele avião De hélice Assim de lado Peguei o avião No Ipatinga Da Passareto E voei para São Paulo Duas horas de voo Toninho Quando eu pousei em São Paulo Para você ver Como é que Deus Cuida da sua igreja Qualquer lugar Que você tiver Pousei em São Paulo Eu e eu nisso Pastor Nemias Congonhas E quem voa Vocês sempre estão voando Aqui muito mais do que eu Sabe que quando o avião Chega no aeroporto Ele estaciona lá E as pessoas Descem na portinha E entra naquele tubo Aquilo ali chama finger Entra naquele finger Para desembarcar Ok Só que este avião Era um avião pequenininho Era fiote Fiotinho de avião Então o que aconteceu Olha só para cá Ele parou lá longe na pista E quando ele para longe na pista O que acontece Vai um ônibus lá Para buscar Sim ou não Ou é ônibus para buscar O ônibus vai lá E o povo começou a descer E entrar dentro do ônibus E eu não sei se os irmãos já observaram Que todo mundo A maioria do pessoal Que anda de avião É tudo muito chique Muito arrumadinha Que as mulheres Tudo com chapinha Não é verdade Chapinha Que as bolsas Dolce & Gabbana Aqueles negócios Muito bonitos mesmo E os homens Tudo de paletó E eu não sei se vocês observaram Pastor Nemiro O pessoal de avião Não conversa muito não Eles ficam tudo caladinhos Assim Quase não falam nada Dentro do avião Não é verdade E eu estou lá Mas a Eunice Lá da roça Lá perto do córrego Da cachoeirinha Do Ipanema Bobo que só Jesus Para me ajudar Quando eu entrei Assim dentro do ônibus Eu falei Eunice Senta aqui O ônibus lotado assim Senta aqui Eunice Nessa poltrona aqui Quando eu entrei Dentro do ônibus Eu olhei para o motorista E falei assim Como Jesus é bom Olha para cá Olhei para o motorista Moreno Forte E disse assim Como Jesus é bom Nunca vi ele Ele falou Maravilhoso Nunca vi ele Maravilhoso Comecei a conversar com ele Ele falou O senhor é pastor Eu falei Sou Ele disse onde Eu disse Em Minas Gerais Começamos a conversar Aí o ônibus Elias Ficou Mas ficou lotadinho Todo mundo assim Colado no outro E eu lá perto Do motorista Caladinho O motorista Fechou as portas Engrenou a marcha E começou a andar Quando ele andou A distância daqui Lá no vidro Da porta Ele começou Até para a baixura E começou a falar a língua O motorista Do ônibus Eu olhei para a Eunice Assim Arrepiei todo E falei Opa Deus está nesse ônibus aqui E todo mundo com um zóio Desse tamanho assim Eu sei que é olho Mas eu estou falando zóio Todo mundo com um zóio Desse tamanho assim E ele já vai Até para a baixura Falando língua E daí a pouco Ele com a mão no volante Apontou o dedo para mim E falou assim Meu servo Eu tenho te usado Na palavra Ele falou comigo Mas a partir de hoje Quando tu pregar e orar Eu vou também te usar Para curar enfermos Opa Eu quero te dizer Que a igreja tem dono E eu quero te dizer Que em todo lugar Tem um servo dele Você não é profeta Aqui no púlpito Você é profeta Onde você pisar Quem está entendendo Isso aqui Você não é profeta No templo Você é profeta Onde você pisar É isso que Deus Me manda te dizer Nesta noite Seja na ilha de Pátimos O céu vai abrir Ele vai se manifestar Seja dentro de onde Ninguém estava entendendo nada E ele foi falando Josué Aquele manto Para mim E foi falando E eu só falando com ele Respondendo ao Senhor Dizendo Eu creio Senhor Eu creio Olhava para a Eunice Ela com os olhos Marejados de lágrima E eu chorando de cá E vamos e vamos Daí a pouco Ele bateu no meu ombro E falou Pastor tem 12 anos Que Deus me trouxe da Bahia E me salvou Aqui nesse São Paulo E eu agora sou obreiro Da Assembleia de Deus Bateu no meu ombro E disse Vai pastor E eu disse Deus te abençoe Meu filho O Espírito de Deus Me trouxe aqui Esta noite Não importa se está na ilha Ele vai se manifestar Não importa onde A sua situação Que você estiver vivendo Ele vai mandar alguém Para falar com você Quem pode levantar A sua mão direita E adorar por uns 30 segundos Deus está cuidando De você esta noite E o Senhor está dizendo Eu sou o princípio Eu sou o fim Eu sou aquele Que te assisto Remantio Né Ramai Eu sou aquele Que confirma A tua chamada Esta noite Eu sou aquele Que te digo Levanta Porque a obra Não é só até aqui Ainda tem coisa a mais Para ser feita Assim diz o Senhor Quem acredita Glorifica Eu estou sentindo Muita graça De Deus Aqui neste lugar Mas vamos caminhar Um pouquinho Que eu queria chegar Aqui na Laodiceia Na igreja de Laodiceia Não sei se vai dar tempo Eu estou de olho em vocês De olho no relógio Mas são 20 horas e 8 minutos Ainda tem uns minutinhos aqui Depois desta cena toda O Senhor chama João E diz João vem cá Eu estou precisando Eu estou parafraseando o texto Eu quero te falar algo João Escreve umas coisas Que você viu na visão E algumas coisas Que depois destas Vão acontecer Capítulo 1 Versículo de número 20 O mistério das sete igrejas Que existe na minha destra Na minha mão direita E dos sete castiçais de ouro As sete estrelas São os anjos Das sete igrejas E os sete castiçais Que existe São as sete igrejas Ô João Você vai escrever Para mim Sete cartas Para sete igrejas São elas A igreja de Éfeso A igreja de Esmirna A igreja de Pérgamo A igreja de Teatira A igreja de Sardo A igreja de Filadélfia E a igreja de Laodiceia Eu fico pensando Pastor Nemiro Por que Deus não falou Com o João Ô João Pega uma carta Escreve Faz sete cópias Se fosse hoje Dá um ctrl C Um ctrl C Um ctrl V Cola Vai na esquina Faz um xerox E manda uma cópia Dessa carta Para sete igrejas Manda para Éfeso Manda para Esmirna Manda para Pérgamo Manda para Teatira Para Sardo Filadélfia Manda esta carta aqui Para sete igrejas Não O Senhor falou Você vai escrever sete cartas Cada uma igreja Vai receber uma carta E você sabe que Todas as sete cartas Foram cartas diferentes A única coisa Que tem Nas mesmas sete cartas A mesma fala É a seguinte Frase Eu sei As tuas Obras Repita comigo no 3 1, 2, 3 Eu sei As tuas Obras Se você ler As sete cartas Nas sete cartas Vai ter esta fala Repetida Igualzinho Eu sei As tuas Obras Vou repetir Eu sei As tuas Obras Isto é Eu sei Ele atravessa Portas Ele atravessa portas Aleluia Terminamente fechado Lá dentro Tinha 70 homens Terminamente fechado E eles diziam Aqui ninguém nos vê E o Senhor falou Com Ezequiel Fura um buraco Na parede Aí Que eu vou te mostrar Os negócios Fura Furou E ele entrou Para ver o que estava Lá dentro Deixa eu te dar um recado O meu Deus O nosso Deus Ainda Fura Buracos Na parede O nosso Deus Ainda fura Buracos Na parede Pode lacrar Pode vedar Pode fechar Ele entra lá dentro Eu sei As tuas Ramantereb Asai De cala Subi Andarai Eu vou Dizer para você Que eu sinto uma graça E uma autoridade Aqui em cima deste porto Para dizer Ele pode dizer Eu sei As tuas Obras Existe uma frase Que eu amo Esta frase Ela não é minha Diz o seguinte Que você não conseguirá ser nada mais e nada menos Diante da multidão Além daquilo que você é A sós Com Deus Vou repetir Eu não conseguirei ser nada mais e nada menos Diante da multidão Além daquilo que eu sou A sós Com Deus Estou terminando de ler o livro de Leonardo Revereiro Porque Tarda o verdadeiro avivamento E ele fala Pastor Nemis Que Elias orou 20 segundos E Deus mandou fogo do céu E sabe o que ele diz Só pode fazer Orações As curtas e eficientes Aqueles Que tem tempo Para ficar Na solidão do quarto A sós Com ele Há um chamado de Deus Para nós Esta noite Para o silêncio Estamos precisando de púlpitos Cheios de homens Que Antes de vir aqui Tenham tido tempo Para ficar a sós Com Deus Estamos precisando de mulheres De Deus De homens De Deus Espalhados Que saiam um pouquinho Da internet Que saiam um pouquinho Do whatsapp Que saiam um pouquinho Do instagram Que saiam um pouquinho Das mídias E fechem a porta E digam Deus Agora é só nós dois Vem cá Que agora é Eu vou repetir Agora é só nós dois Tu não vai precisar Contratar marqueteiro Porque se tu tiveres Tempo para ficar a sós Com ele É ele que vai assoprar O seu nome É ele que vai te colocar Na posição que ele quer Quem está pegando aí Quem tem tempo Para ficar a sós Com ele Ele vai exaltar Nesta hora Eu sei As tuas Obras Caminho para terminar Já estou falando Há 35 minutos Deixa eu te dizer Ele vai escrever Sete cartas E é interessante Alguns teólogos Alguns estudiosos Do novo testamento E principalmente Do livro de apocalipse Diz que Cada igreja dessa Representa uma era Da história da igreja Por exemplo A igreja de Éfeso É a igreja que representa O período do ano 33 Ao ano 67 Isto é A igreja apostólica A igreja do primeiro amor Há aqueles que dizem Que a igreja de Esmirna É a igreja que representa O ano 68 Até o ano 310 Depois de Cristo A igreja perseguida Em que Policarpo morreu E outros Inclusive João Do ano 313 Ao ano 590 É a igreja de Pérgamo A igreja estatal Que o Constantino Casou a igreja Com o Estado E as pessoas Iam para a igreja Não por causa de Jesus Mas para ficar bem Com o governador Com o imperador Dizem também Que do ano 590 Ao ano 1517 Foi a era da igreja Papal Em que o Papa Governava A igreja de Sardo Já é a igreja Da reforma 1517 Martinho Lutero 31 de outubro De 1517 Afixou na porta Da catedral De Wittenberg Na Alemanha As 95 teses Essa é a igreja De Sardo A igreja da reforma Quem defende Esta linha Diz que a igreja De Filadélfia Que é a sexta igreja É a igreja Do ano 1730 Até o ano 1900 É a igreja evangelística É a igreja das missões E há aqueles que dizem Que a partir do ano 1900 Para cá É a era de Laodiceia A era da igreja morna Estas são ideias Mas há aqueles que defendem Que em toda a história Da igreja Presta atenção nisso aqui Para não confundir Em toda a história da igreja Desde a sua Fundação no Calvário Porque ela foi projetada Na eternidade Fundada no Calvário E inaugurada no Pentecostes Vou repetir Projetada na eternidade Fundada no Calvário E inaugurada no Pentecostes Há aqueles que defendem a ideia E eu acho que eu caminho mais por aqui De que desde que a igreja começou Até hoje Ela sempre teve a presença De todas estas igrejas Dentro dela Sempre teve a igreja apostólica A igreja do primeiro amor Sabe qual que é? Aquela igreja Que qualquer coisinha Ela vira para Jesus E diz I love you É Você sabe aquela igreja Apaixonadinha por Jesus? Aleluia Tem alguém aqui? Tem alguém me ouvindo aí? Que qualquer coisinha É Jesus Tem gente que vira as costas E vai embora Porque alguém o ofendeu Mas quem sai da igreja Por causa do homem Nunca esteve aqui Por causa de Jesus Porque quem está aqui Por causa de Jesus Acontece o que acontecer Ele está aqui Por causa de Jesus Sempre teve a igreja Do primeiro amor No período da igreja Sempre teve também A igreja perseguida Na história da igreja Aqui no Brasil Hoje não Mas eu trabalho em Cuba E em outros países A igreja é perseguida Em toda época da história Sempre teve alguém Que quis casar a igreja Com o Estado Em toda era da igreja Sempre teve a influência Também De líderes como o Papa Inclusive agora Acabou de baixar um decreto Em relação A igreja Eu estou falando Porque é público Isso está na internet Que autorizando Os líderes religiosos Da igreja católica Dar a benção Para pessoas Casadas do mesmo sexo Isso está causando Até alguma divergência Porque muitos líderes Da igreja católica Não estão aceitando Mas é uma autorização do Papa Sempre teve isso aí No meio da igreja Mas eu estou sentindo Que tem muita gente Que não desce Não é irmão Aqui é um homem E uma mulher Pastor Não mexe muito Com esses negócios Só pode ser processado Não irmão O casamento aqui É monogâmico É um homem com uma mulher E o casamento É hétero Não é verdade? Um homem E uma mulher Não adianta Não adianta É Bíblia Pode dizer O que quiser Mas a Bíblia Vai continuar dizendo Que é um macho E fêmea Que ele criou E se tem alguém Que concorda comigo Dá um glória aí Amém irmão? É tenso Mas vamos falar Nós não podemos ter medo De falar também não E ao longo da história Sempre teve uma igreja Que foi a igreja da reforma Que é aquela Que quer voltar Para os princípios Você já viu? Porque tem um monte de gente Que de vez em quando Pastor Nemis Que diga Presidente de convenção Sabe? Tem alguém querendo empurrar A igreja com a barriga E dizer Não, agora É o seguinte Vai ter que ser aqui É flexibilidade Porque a verdade Agora é relativa Sempre vai ter alguém Para pegar umas teses E dizer Não Aqui não é verdade relativa Não Aqui é verdade absoluta O que era pecado Há 100 anos atrás Vai continuar sendo pecado hoje Aqui sexo antes do casamento É pecado Aqui sexo fora do casamento É pecado Aqui pornografia É pecado Vida de santidade aqui É para chegar no céu Sempre vai ter alguém Levantando as teses Defendendo o poder Da palavra de Deus Se tem alguém Entendendo aqui Pode dizer um amém Você vai concordar Sempre vai ter alguém E sempre também Vai ter alguém Da igreja De Filadélfia Essa igreja de Filadélfia Aqui irmãos Ela é uma maravilha Não é verdade? Todas as vezes Que eu volto de Cuba Eu volto com um versículo Na cabeça Qual que é pastor? Apocalipse capítulo 3 Versículo 8 Diz assim Eis que diante de ti Eu pus uma porta aberta Que ninguém pode fechar Que embora Tendo o que? Pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Toda vida Teve esse tipo de crente Na igreja Aleluia É esse que o Senhor Chega e diz assim Ó, se é fiel aí Viu? Aguenta firme aí Guarde o que tens Para que ninguém Toma a tua coroa Porque eu estou contigo aqui Ao que vencer Eu farei com a luna Da casa do tempo Do meu Deus Esta é a igreja De Filadélfia Mas sempre Ao longo da história Também Teve crente Presente Da igreja De Laodiceia Aí eu falo Para eu concluir Eu acho que com 50 minutos De pregação Eu termino 8 e meio Eu já termino Porque aí eu comecei 7 e 40 Fica tranquilo Com 50 minutos Aí agora eu tenho A igreja de Laodiceia Há aqueles que defendem Que nós estamos Vivendo literalmente Esta era Por que pastor? Qual era o problema Da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia Irmãos Ela era uma igreja Que qualquer pessoa Gostaria de ser membro dela Ela tinha Vido elétrico Direção hidráulica E ar condicionado Completa Como é que eles diziam Rico sou e de nada Tenho falta Aqui não falta nada não A igreja tinha pastor Tinha louvor Tinha tudo funcionando Tinha dinheiro Mas tinha tudo Era uma estrutura Fenomenal Só que tinha um detalhe Tinha um grande problema Dizia rico sou e de nada Tenho falta Só que tinha um problema Tem alguém do lado de fora Dizendo assim Eis que eu estou a porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Quem é que está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui? É Jesus Isso aqui não é Jesus Batendo na porta do coração De pecador E dizendo Abra o coração Para eu entrar Isso aqui é Jesus Batendo palma Na porta de uma igreja Que tinha templo Mas não tinha glória Que tinha altar Mas não tinha fogo Que tinha cantor Mas não tinha adorador Que tinha pregador Mas não tinha profeta É um pouquinho forte Mas eu tenho que falar Que tinha membro Mas não tinha salvo Sabe por quê? Tinha empurrado Jesus Para o lado de fora Mas agora Jesus está dizendo Eu estou querendo entrar Eu estou querendo voltar Porque não adianta Ter uma estrutura E não ter a minha glória O que faz isso aqui Diferença É a presença Do Espírito Santo de Deus O que faz esta igreja Ser igreja É a presença De Jesus aqui Quem está entendendo Isso aqui Pode adorar a Deus Pastor Emílio O senhor é um dos grandes líderes Da nossa nação E eu acho que pesa Sobre os nossos ombros O grande desafio De trazer Jesus Para o centro Vou repetir Trazer Jesus Para o centro O Toninho está ali Pastor Antônio Marques Era uma manhã 2001 Uma manhã De domingo Nós fomos fazer uma visita Lá na cidade Que nós morávamos Em Richmond Na Virgínia E eu morava na casa Do pastor Toninho Fui eu Toninho Salomão E Eunice Visitaram uma igreja Eu já contei isso muitas vezes Era uma igreja chamada Christian Church West Side Igreja Cristã do lado oeste Um templo maravilhoso Cabiam umas 200 pessoas 200 pessoas Lustres que vinham até o meio Bancos almofadados Não precisava levar a Bíblia na igreja Porque a Bíblia fica no banco da frente Um piano de um lado Um órgão do outro lado Uma igreja maravilhosa Um templo maravilhoso Tinha 18 pessoas naquela manhã Não tinha uma criança Só tinha uma moça naquela manhã Naquela igreja E ela estava dormindo Na nossa frente Enquanto o pastor estava pregando Aí Eunice Mexeu na folha da Bíblia Assim ó Mas não foi no microfone não Mexeu na Bíblia Fez um barulhinho Algumas pessoas olharam pra trás Porque escutaram o barulho Da folha de uma Bíblia O silêncio era sepulcral E o pastor pregou Pregou E todo o silêncio sepulcral Terminou aquele culto Nós saímos pra porta Aquelas senhoras 99% Todos idosos Não tem problema Ser idoso na casa do Senhor Porque a Bíblia diz No Salmo 92 Que o justo florescerá Como a palmeira Crescerá como o cedo No Líbano Os que estão plantados Na casa do Senhor Florescerão nos atos Do nosso Deus Na velhice ainda darão frutos Serão viçosos e florescentes Para anunciar que o Senhor é reto Não tem problema ser idoso O problema é perder o fogo Aquelas senhorinhas Passavam pra sua egídia Cumprimentavam e diziam God bless you Thank you very much Obrigado Volta aqui Outra vez Foi assim ou não foi Pastor Toninho Nós saímos pro estacionamento Pastor Toninho Eu encostei num carro Perto da Ionis Aqueles velhinhos Dirigindo seus carros E dramáticos E o Espírito Santo Literalmente falou No meu coração Se não houver um mover Da minha presença Esta igreja Está dando o último suspiro Três meses depois Pastor Antônio Mar Que ali está Me ligou Dizendo Jander Aquela igreja Está vendendo um templo Aqui na Broad Street Na avenida principal Está vendendo um templo Para uma concessionária De automóveis Queridos O Brasil hoje É o maior movimento Pentecostal do mundo Está aqui Mas deixa eu te falar um negócio Eu carrego no peito 60 anos e 6 meses Vou fazer 40 anos No ministério 40 anos no ministério Carrego no meu peito Jesus pode voltar Antes de terminar Esta reunião Quem crê nisso? Eu sei que ele pode Eu sei que ele pode Mas e se ele demorar 15, 20, 30, 40 anos A voltar Nas mãos de quem A igreja vai estar? O meu desejo esta noite É que em era de Laodiceia Deus levante a igreja de Filadélfia Não, vou falar de novo Quem era de Laodiceia Deus levante a igreja de Filadélfia Por que pastor? Igreja de Filadélfia Jesus é o centro dela Ela tem pouca força Mas ela tem Jesus dentro Vou repetir Ela tem pouca força Mas Jesus está dentro dela Que nem o brado Nesta noite Para esta reunião De obreiros e cooperadores Que o cúlpito Da nossa igreja Inclusive daqui Eu pastorei humildemente Lá no interior de Minas Deus levante homens e mulheres Cheios da sua presença Não famosos Mas homens de Deus Mulheres de Deus Comprometido Que toda honra Toda glória Todo louvor Seja transferido Ao Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aqui é Jesus no meio Aqui é Jesus no centro Pode cantar todos os hinos Novos Me dá um sol maior aí filha Pode cantar todos os hinos Novos Que estão surgindo por aí Da Batista Da Laranjinha Ou melhor Da Lagoinha De qualquer igreja Da Debrais E do Belém E pode cantar Tudo enquanto é hino Que cantar Mas não pode faltar Em cima do nosso púlpito Assim Onde cruz Se erigiu Dela um dia E afugiu E afugiu Vai comigo Como emblema De vergonha Eu quero ouvir você Tem como colocar na tela Querido 291 Mas contempla esta cruz Vai comigo Porque nela Jesus Vai comigo Deu a vida Por mim Pecado Levante uma de suas mãos Sim, eu amo Eu quero ouvir você Adoro esse Cristo que está aqui A igreja de Betim, Jesus está no púlpito dela, eu sei disso Porque esta igreja prima pela pregação da palavra de Deus São raras as igrejas que a gente vai, que passa a palavra para o pregador 7h40 Geralmente passa 10h09, 9h15, 9h20 e diz que é o melhor horário Sabe qual é o melhor horário? É o horário da palavra de Deus Para dizer que Jesus continua sendo o dono desta igreja Apaixonemos obreiros por Jesus Pastores, apaixonemos por Jesus Apaixonemos por Jesus Eu vou terminar, pastor Neemias, me dá mais 5 minutos e eu termino Olha pra cá Sabe o que essa igreja de Laodiceia dizia? Rico sou e de nada tenho falta Olha pra cá Esta cidade de Laodiceia, ela era conhecida por 3 coisas Primeiro, produzia o maior linho A produção, irmãos, de roupa, de tecido Era Laodiceia Se fosse hoje, era São Paulo Fashion Week Era Laodiceia Fashion Week A maior produção de roupa era lá Esta cidade tinha o maior centro médico oftalmológico da Ásia Menor Gente de todo lado ia pra lá buscar um colírio E esse colírio Colocava num emprasto De trigo E colocava nos olhos E esta igreja era Esta cidade era tão rica Que quando teve um terremoto no ano 50 e alguma coisa Roma queria mandar dinheiro pra reconstruir a cidade de Laodiceia Eles agradeceram e disseram A gente vai reconstruir com verba nossa aqui mesmo De tão rico que era E a igreja está dizendo Rico sou e a gente não tem falta de nada Aí apareceu lá um vendedor Agora eu vou ilustrar E montou um comérciozinho na porta da igreja Qual era o vendedor que apareceu lá? Jesus Montou uma banquinha pra vender 3 produtos Primeiro produto Vocês produzem aqui em Laodiceia A maior tecelagem da Ásia Menor Mas eu estou com uns vestidos aqui pra vender pra vocês Vocês produzem o melhor colírio da região Mas eu estou com um colírio aqui pra vender pra vocês Vocês são muito ricos Mas eu estou com um ouro aqui pra vender pra vocês Vestes brancos Fala da santidade Colírio fala da visão espiritual que precisamos ter através da palavra E o ouro fala da glória de Deus que faltava naquela igreja Tinha tudo, mas não tinha nada Mas o Senhor diz Abra a porta que eu vou entrar Se abrir a porta eu vou entrar Eu vou sentar Eu vou cear Porque vocês de ricos são Mas vocês são mornos Vocês não são frio nem quente E a cidade de Laodiceia Ela ficava entre a cidade de Herápolis E entre a cidade de Colossos Uma cidade de Colossos Águas frias Cidade de Herápolis Águas mornas, águas quentes Águas terapêuticas Como de Caldas Novas E Laodiceia não tinha produção de água Não tinha mina Então a água que vinha de Herápolis Chegava morna A água que saia gelada de Colossos Chegava morna Então o que o Senhor está dizendo Quisera eu que vocês fossem frios Como as águas de Colossos Ou que vocês fossem quentes Como as águas de Herápolis Para curar ou refrescar Mas vocês não curam e nem refrescam Então por isso eu vou vomitar vocês da minha boca Sabe o que a igreja tem que ter? Ela tem que refrigerar E ela tem que curar E isso é pelo poder da palavra De Deus Que Deus levante profetas na nossa geração Eu vou repetir Que Deus levante profetas na nossa geração Homens e mulheres que não tenham medo Eu vou profetizar sobre a sua vida esta noite Se você quiser se posicionar como profeta Deus vai te levantar nesta nação Como voz dele Com autorização do pastor Neemias Eu queria que você se colocasse de pé Por gentileza Aleluia Por favor Coloque-se de pé Toda a igreja Pastores, obreiros Que estão aqui em cima Eu sinto uma graça Eu sinto uma presença Do Espírito de Deus Aqui esta noite Jesus quando ele entra O Espírito Santo toma conta Quando o Espírito Santo toma conta É ele que direciona É ele que faz É ele que dirige É ele que leva É ele que levanta É ele que chama obreiros para a sua seara Glorificado seja o nome de Jesus Aleluia Aleluia Pastor Mas e as provas e lutas que eu passo? Não, isso faz parte do processo Isso faz parte do processo Não, não Eu vou repetir Isso faz parte do processo Você não pode desistir dessas lutas Isso faz parte do processo E quanto mais provas Mais fortes seremos E eu vou te dar uma palavra de Deus Para o seu coração esta noite Ao terminar Aleluia Eu não vim passear em Betim Eu vim aqui ser voz de Deus Ao terminar eu vou embora Eu e o Toninho vamos dirigindo Pelo menos até perto de Mão Levada A gente dorme por aí Olha pra cá Durante os 40 anos de deserto Quantos anos de deserto? Israel passou? 40 anos de deserto Eles estão esperando Chegar na terra prometida Para desfrutar Para desfrutar as vitórias de Deus Na terra prometida E Deus olhando para eles e dizendo Eu não queria que vocês ficassem esperando Para experimentar a minha vitória Na terra prometida Eu queria que vocês me experimentassem no deserto Eu acho que eu estou falando um negócio chique aqui Experimentar Deus no deserto A presença dele no deserto Irmão Olha aqui pra mim Preparo pra você dar uma glória Eu sei que o céu vai ser maravilhoso Sabe? Eu sei que o céu vai ser maravilhoso Mas enquanto o céu não chega Eu estou desfrutando da presença dele aqui na terra Porque tem crente que vive só desanimado Não é verdade? Naquela época que era bom Quando era lamparina Desliga a luz e compra uma lamparina Naquela época que era bom Quando a gente ia a cavalo Vende o carro Compra um cavalo Naquela época que era bom Quando a gente ia tudo de caminhão pra vigília Compra um caminhão e vai pra vigília O que eu quero é que você volte a experimentar O que você já experimentou um dia Ah, eu quero ver se Deus quiser ano que vem Que ano que vem eu quero é hoje Eu quero experimentar Deus é hoje Eu sei que o céu vai ser maravilhoso Mas até que chega lá Experimente a presença dele aqui Aleluia Experimente a presença dele aqui Eu queria que vocês me ajudassem a cantar um pedacinho de um hino Que diz assim Aê, aleluia Ainda que Pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te seguirei Porque comigo Estarás Tem gente que põe na tela Já põe né Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Eu posso pedir a Rafaela pra cantar um pedacinho comigo aqui Pastor, posso né Canta aqui Rafaela Perdoa-me Perdoa-me Nem Canta comigo aqui Rafaela Vai Quando as lágrimas Molhar Como o que? Como um sinal que tu estás neste lugar Canta Rafaela Daqui a pouquinho eu oro com eles Aleluia Oh Jesus A ti confesso Não dá pra viver Não dá pra viver sem o Senhor Sei sentir tua presença em meu ser Sou o que? Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E eu quero teu poder Você tem fé pra jogar essa mão lá no segundo andar e cantar assim Aleluia Vai Rafaela Ainda que Pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Vai na galerinha Porque as lojas Eu não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem molhar Como o sinal que tu estás neste lugar Só mais uma vez Só mais uma vez Ainda que Vai Cante assim Ainda que Ainda que Pra te servir Jesus eu tenho que chorar Te servir Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque as lojas Porque as lojas Mas os meus olhos Vem molhar Como o sinal que tu estás neste lugar Obrigado Obrigado Rafaela De pé como você está Eu quero pedir autorização Ao pastor Nemis Para que eu possa orar Irmãos Olha aqui Para o pastor Jander É tempo de experimentar Adeus O céu vai ser maravilhoso Mas enquanto isso Sofra Mas adore Eu quero chamar a atenção Dos pais Aqui esta noite Eu já contei Muitas vezes Mas eu só vou contar Um pedacinho No auge Da doença Do meu filho Da depressão Do meu filho Gustavo No auge Quando todas as manhãs Eu e Eunice Acordávamos assim Com a boca no pó Teve uma semana Que ele ficou preso Dentro do quarto Oito dias Só comendo no delivery Só pizza Não conseguia sair Para estudar E o meu medo Era ele cometer um suicídio Fazer uma loucura E eu dizia Deus eu não entendo Mas eu continuo crendo Aí naquela noite Que eu já contei Muitas vezes Que dentro do carro Ele virou para mim Para a Eunice Para o Rafael E para a Fernanda E disse Papai Mamãe Rafael Fernanda Eu não consigo crer Que eu serei alguém na vida Eu não consigo crer Que eu vou vencer Eu não consigo crer Que eu vou me casar Não consigo crer Que eu vou fazer uma faculdade Eu não consigo crer Que eu serei alguém E ele disse uma coisa Que pai nenhum Gostaria de ouvir Pastor Ele disse Eu não consigo nem crer Que Deus pode me dar vitória Dez e meia da noite Perto de Piedade De Caratinga Que o senhor conhece Aquela região Pastor Demir Ele disse Eu não consigo nem crer Que Deus pode me dar vitória Naquela hora O meu carro Virou um vale de lágrimas Meu carro sacudia De tanto que nós chorávamos Ao ouvir das mãos De um menino Dos lábios De um menino De 18 anos Dizer que não conseguia nem crer Que Deus poderia Fazer alguma coisa Por ele Eu virei para trás E segurei na mão dele Ele disse Meu filho Creia no Deus Do teu pai Eu vou repetir Eu disse para ele Creia no Deus Do teu pai E eu garanti para ele O Deus do teu pai Vai te dar vitória Meu filho Se eu fosse você Deixava esses meninos Ver você orar De madrugada Tá Se eu fosse você Deixava esses meninos Escutar os teus gemidos Porque na hora do aperto Ele vai acreditar No Deus do teu pai O Deus da tua mãe O tempo passou E dia 16 de dezembro de 2019 Na cidade de Petrópolis No Rio de Janeiro Eu estava sentado como Como Aquele irmão ali De camisa marrom ali A minha esposa do lado Meu irmão Meu filho Minha filha Meu genro Minhas netinhas Meu irmão Sobrinhas Cunhados Era uma manhã De formatura Na cidade de Petrópolis No Rio de Janeiro Eu estava ali Com um lencinho na mão E um celularzinho Na outra Uma mesa Em cima De uma plataforma Com doutores Professores Reitor De uma grande universidade Do lado de cá Um grupo de alunos Com de beca Preta Cabelo Capelo na cabeça Faixa verde na cintura Do lado de cá Um grupo de alunos Era uma manhã De formatura Dez e meia da manhã A moça que dirigia A formatura Começou a chamar Os formandos Na letra A Aline Amanda Foi chamando Foi chamando Alberto André Letra B Beatriz Bernardo Berenice Foi chamando Letra C Letra D Letra E Letra F Letra G Quando chegou na letra G Começou Gabriela Graziella Gisele Foi chamando Daí a pouco Chamou O doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro Ainda que Pra te servir Jesus eu tenho Ramai Andera Xera Aí Josué Você conhece a história Levantou no meio Dos formandos Do lado direito O jovenzinho Da minha altura Cabelinho preto Pra receber das mãos Do reitor Da Universidade de Medicina De Petrópolis O diploma de médico Aí eu assentado ali Com o lencinho chorando Mas chorando muito Depois o Espírito Santo Falou comigo Um dia você garantiu Pra ele Que ele podia acreditar No Deus do teu pai Irmãos Esta geração Precisa conhecer Deus Que crente é esse Que domingo à noite Tá no seu o que E domingo de manhã Indo pra rede social Dizendo Tô sendo injustiçado Aqui meu filho Aqui tu não vai Pra rede social Contar luta Aqui tu fecha o quarto E põe os meninos Porque o azeite Multiplica É dentro de casa Aqui não é nada Pra fora Aqui é pra dentro Aqui não é Colocando a boca No trombone Aqui é colocando a boca No pó É isso aí Ele é médico Na cidade de Petrópolis Tá terminando Residência O único problema É que é negócio fácil Que ele tá mexendo Negócio de tomografia É Ultrações Estranho Tudo de olhar Dentro da cabeça Dos outros Eu falei Meu filho do céu Ele falou Papai Eu gosto desse estranho Casou Tem a Helena Vai fazer dois anos Agora mês que vem E eu tô em Betim Pra dizer Pode garantir Garanto O Deus do teu pai O Deus da tua mãe É Deus fiel A liberdade do pastor Eu quero orar Pastor Neemias Com esta igreja A gente que é Assembleiano Mais tradicional Não gosta muito disso não Mas toma a liberdade Põe a mão no ombro De uma pessoa Que tá do seu lado E diga Diga pra ele assim Vale a pena confiar Nesse Deus Diga 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 Já que você tá Com a mão no ombro dele Ore pela pessoa Que está à sua direita Por favor Chega perto Vem cá Isso Põe a mão no ombro De alguém que está Do seu lado E vamos orar Uns pelos outros Aqui esta noite Me dá cima E ore por favor Põe a mão no ombro De alguém que está Do seu lado E ore por ele Abençoa ele esta noite Saudade de você Deus te abençoe Aleluia Ora, ora por essa pessoa Que está do seu lado Ora, ora O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Do amanhã Dá licença aqui Pastor Nemius Um pouquinho Então recebe O abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Vai, vai, ore por ele Vai, vai, ore, ore por ele O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe O abraço meu Senhor, toma esta igreja Nas tuas mãos Toma esta igreja Nas tuas mãos Aqui é a igreja De Filadélfia Igreja que Jesus O Senhor está nela Você pode levantar esta mão Para o céu E dê o maior glória a Deus Que você deu P amanhã E o Amém 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 Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus